e salve salve galera tudo bom seja bem-vindo mais uma vez no meu canal vocês falam com andré vamos aqui para mais um vídeo no canal bom hoje eu vim trazer aqui para vocês um vídeo um pouquinho diferente vou bater um papo com vocês do que tá rolando aí e no canal tá hoje pela manhã eu lancei aí um vídeo falando aí um pouco da falando não na verdade um vídeo né de uma suposta gameplay no PC da demonstração do pé de 2017 tá aí é teve uma repercussão Zinho já vou comentar aqui com vocês tá para quem antes de mais nada para quem acompanha aí o canal tá desde sempre ou desde o início ou tá acompanhando é entrou no canal recentemente ou já tem um tempinho tá sabe que hoje meu canal é focado em gameplay dicas e tutoriais tá então meu canal não é focado em especulação não é focado em achice nem nada desse tipo tá então é antes de mais nada eu peço desculpa se eu vou ofender alguém aqui tá eu claro que eu não vou usar palavras de baixo calão nem nada mais é é uma coisa que eu não talvez não precisasse estar fazendo mas estou fazendo tá então vamos lá é quanto console like aí tá galera que você pode ver que tem uma mensagem aí no vídeo tá para quem apoia o canal aí já um tempo eu sei que muita gente apoia o canal e tamo junto aí galera porque deve é então vamos começar aqui eu tô hoje pela manhã volta de oito da manhã lancei esse vídeo aqui com o título pés 2017 demo primeira gameplay no PC bom é eu sabia que tinha a repercussão ia ter uma repercussão negativa nesse vídeo tá ia ter dislike e até like e tudo mais tá esse vídeo que que tem nesse vídeo galera esse vídeo tem uma uma gameplay tá do Internacional Superstar Soccer um jogo da de 1995 tá um jogo que teve porte para diversos consoles na época teve fliperamas Nintendo teve acho que para é o para Nintendo ou aquele nintendinho né Nintendo teve parece que o Gamecube não sei Gamecube sei lá um nome os consoles da época aí tinha e era um jogo que eu me amarrava na época mas na época não existia Playstation 1 né Xbox e eu gravei essa gameplay para fazer uma sátira para Konami tá porque para quem não sabe galera não temos demonstração do PES do PC iríamos ter no lançamento do jogo mas o Konami depois veio voltou atrás como sempre ela fala coisas e depois mostra outras tá por políticas dela tá que eu já vou falar o porquê e com isso ela não lançou e nem irá lançar a demonstração do PES 2017 para quem não sabe eu já fiz um vídeo anterior formando que o pedido não está já tem a pré-venda na Steam por cerca de 170 reais que é um roubo é um roubo para o jogo da Steam geralmente os jogos na Steam são bem mais baratos e é um jogo que vai vir encapado com cheio de problemas tá em alguns pontos e não teremos servidores tá provavelmente é não é 100 porcento certo mas eu todos estão falando mas a empresa o Adam falou que para quem estava esperando mas a gente nunca sabe aí eu não tenho não tenho é 100 porcento certeza e também o foco aqui não é ver especulação então como eu já citei então teve uma galera aí que deu deslikes e tal vou mostrar aqui para vocês até o momento que eu estou fazendo esse vídeo teve 293 visualizações 14 likes e 24 deslikes bom eu saberia que teria deslikes não tem problema com isso o deslikes só representa a sua frustração mas para mim por vídeo não vai mudar nada entendeu o like sim o like ajuda porque mais pessoas podem ter acesso a esse vídeo representar que gostou e tal mas isso é da vontade da pessoa tá agora o que eu não achei eu achei estranho é pessoas que estavam no meu canal que falaram que ia se desinscrever por causa disso outros se desinscreveram uma mensagem para você meu camarada eu não tô nem aí pode se inscrever o gostou é livre tá botão tá aí inscrever e desinscrever é para isso se você entrou no canal gostou você vai se inscrever você vai acompanhar séries se você não gostou você vai simplesmente dá dislike vai se desinscrever vai se desinscrever vai criticar eu tô aqui para ouvir se for positivo amém agora se não for mano se for só para reitear para ficar fazendo mimimi você tá perdendo seu tempo desinscreva aí todos vocês que estão no meu canal ou se não é inscrito e tá vindo aqui só para ficar dando deslikes eu também não tô nem aí entendeu eu não vou ficar aqui chorando o seu rabinho entendeu então é isso aí vocês podem ver aqui ó eu fiz ó não tem como mudar essas tags mais que o vídeo já foi publicado saiu lá na página do pé de 2017 e na Konami também a hashtag Konami hashtag PES 2017 foi uma sátira já que o jogo não vai vai ter o porte para PC a demonstração tá então eu fiz para isso e outra coisa esse jogo eu tenho orgulho de dizer que eu joguei esse jogo aqui para não para quem não conhece tá para quem acabou é não tá ali presente naquela época ou era muito muito jovem ou será qualquer motivo que for eu pude jogar eu ia no fliperama eu ia na casa dos meus amigos jogava e era muito bom tá muito bom então eu sou feliz em dizer que eu pude jogar esse jogo aqui na época tá e infelizmente tem uma geração e mimimi aqui né a geração que tá acompanhando o YouTube agora a modinha entendeu que fica aí reitiano eu só não entendo porque os caras ficam nos canais se alimentando de falsas informações nem por isso ficam dando rei reitiano nem se desescrevendo e nem deixando comentário é babacas entendeu no nos vídeos só não entendo isso aí eu aqui trago uma game play faça uma crítica para Konami sorriteado a faça-me o favor né não tá perdendo seu tempo aqui meu amigo tá perdendo seu tempo aqui tem uma galerinha que comentou que eu vou mostrar tá tem uma galera que comentou like rio ao o doutor ver que falou que vem cheio de fome para assistir a rio também o Marcão falou do jeito que tá com o nome não duvido nada que o demo seja assim aí tem vários outros comentários aqui entendeu pode ver que eu respondo todo mundo cara eu sou tranquilão pode ser o que for responde geral qualquer vídeo respondo todo mundo aqui sempre que possível tá graças a Deus eu tenho tempo a me dedicar o meu canal aí eu vou estar sempre sempre que possível tá fazendo isso tá então para você que tá se perdendo seu tempo aqui é melhor não perder tempo com isso não quer que você quer perder tempo quer perder tempo você é fã do pés quer perder tempo faz isso aqui ó entra aqui no abaixo assinado e reclama participa do abaixo assinado conta Konami aqui ó para trazer o sistema antitrapaço para o modo online uma clube o PS4 PS3 Xbox 360 Xbox One para quem não sabe a Konami vai lançar isso aqui PC tá isso aqui provavelmente deve ajudar bastante só que ela falou que vai fazer um teste o porte um PC e se for certo se for legal vai trazer esse console agora a gente sabe quando não tá inclusive é eu vivi um vídeo do Renan que eu fiquei sabendo disso para quem não conhece é do map games às vezes eu deixo meus comentários lá ele falou disso aqui eu não sabia tá então eu acabei trazendo isso aqui também para vocês eu já fiz minha parte aqui já assinei já tem mais de mil apoiadores e aqui no vídeo ele fala que o Adam pede para não fazer esse baixo assinado mas faça faça porque mesmo que não dê nada representa nossa vontade então veio você ficar retiando faz isso aqui ó pega no pé da Konami para ser pega no pé da Konami aqui ó para quem não sabe tem um canal do PlayStation tá a Sony é parceira da Konami é parceira da Konami ou vice-versa tá e aqui tem os vídeos da gamescom para quem não comprou teve a gamescom esses dias e a Konami participou aí tá do do evento todos os dias que temos todos os vídeos aqui menos o da do pé isso eu não sei porque tem até FIFA a demonstração saiu o primeiro Xbox do que ele é a PSN não dá para entender isso tudo bem que pode ser política da PSN tá que a política dela de atualizar sempre as terça-feiras no certo horário meu irmão mas dá uma exclusividade então que lançasse primeiro para cá e botasse para o Xbox depois não não dá para entender fazer isso então isso são coisas que merecem ser criticadas e não vem perder seu tempo aqui no meu canal por causa de um mimimi por causa de mimimi que eu fiz um vídeo que tava com um título era uma gameplay e um título diferente a faça meu favor meu irmão quero ver você se desinscrever dos canais lá que ficou falando um montão de coisa que aconteceu e não aconteceu vai fazer não vai cara então é fácil demais eu quero ver os canais que vocês participam lá se tem parceria com canais pequenos aqui que são de qualidade ó tá escorpiões game turista tem o Thiagão aqui do futebol virtual ó eu mostro vou abrir aqui vou mostrar para vocês canal do jambim canal do lipe tudo na galera maneira que faz aí uma gameplay faz lives lives tá aqui ó tem 600 inscritos o moleque bom parceiro entendeu tô aí ajudando ele sempre toda ele faz live eu tô lá todas lives que faz se eu tiver disponível eu tô lá o jambim também o parceiro ó gente tem um futebol lipão ó 116 inscritos faz live que montão de coisa de fifa de pés de battlefield e tudo mais então eu quero ver os canais que vocês ficam tá que nem dão uma ideia para vocês não responde comentário não faz merda nenhuma que faz isso aí ó vê que você perder seu tempo perde meu tempo comigo não cara a não ser que se for produtivo eu do contrário vai chorar em outro lugar entendeu então galera é isso aí desculpa tá fazendo isso não é um desabafe é apenas uma situação que aconteceu até mesmo é eu queria até pedir é não pedir desculpa mas falar que isso foi apenas uma crítica Konami tá tá então não foi nenhuma para trazer visualizações para mim escrito entendeu é eu tenho uma outra coisa para mostrar aqui para vocês tá é deixa eu ver aqui vamos ver aqui no gerenciador de vídeo sabe que perde m16 já praticamente acabou né então só para vocês verem um trabalho empenho que eu tenho com o canal tá só para vocês terem ideia que meu último vídeo postado antes desse que eu publiquei foi esse aqui ó da da rodada do espanhol tá que saiu dia 22 meio-dia eu subi ele já vinte tá olha quantos vídeos aqui já tem para sair para quem não sabe eu tô fazendo a rodada da Premier Liga que a linha inglesa a La Liga que a espanhola e vou começar a liga alemã que a mundo desliga olha aqui ó quantos vídeos já tem de vídeo todas essas ligas no canal ó só a daqui é a primeira rodada da da Bundesliga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 são nove jogos as outras são 10 aqui eu já tô subindo a terceira rodada da Premier Liga que só vai vai rolar no final de semana já tá tudo aqui ó ó todas ela ó toda já tá tudo aqui aí aqui já começa a liga com o espanhol eu já gravei já tem algumas aqui e já tem outras para subir que eu não subi ainda vou subir hoje mais tarde o canal fazia sete vídeos por semana eu tenho orgulho e satisfação de poder estar postando em mais de 30 vídeos por semana tá então isso para mim é ótimo mesmo tendo pouca visualização tem gente que não gosta de ver jogos contra CPU eu até expliquei que o MyClub praticamente já tinha acabado galera não tava tendo mais atualização nem nada então eu já tinha o quanto de empresário que eu zerei e com os jogadores que eu consegui ver se você vê isso em qualquer canal um empenho que tinha um pouquinho com o apoio de vocês entendeu um cara chegar aqui um outro ficar falando besteira faça meu favor né Quantas e quantas dicas eu dei para o pessoal aí ó entendeu por aqui ó podem ver ó o meu vídeo que mais bombou até hoje configuração de controle eu vou abrir aqui para vocês vocês vão ver que foi gravado com celular na época galera Olá gente tudo bom seja bem-vindo mais uma vez hoje eu venho trazer aqui para vocês gente como configurar o controle aí você diz o cara gravou um vídeo com celular e ajudou mais de tantas mil pessoas é para vocês verem entendeu para vocês verem que meu trabalho meu empenho minha dedicação aqui minha vontade de ajudar sempre foi maior e sempre vai prevalecer entendeu é isso aí que eu mostro para vocês galera quero mostrar para vocês na me desculpe alguém se sentiu ofendido entendeu ou achou que não merecia isso é eu vou estar sempre apoiando sempre contando com apoio de vocês e sempre elogiando aí e agradecendo tudo que vocês já fizeram pelo canal tá e sempre vou estar aqui entendeu trazendo essas gameplays para vocês tá eu infelizmente não vou poder trazer a demora do PS 2017 para o canal tá é por conta de não ter a demo PC meu videogame tá ruim eu tô vendo vendo aqui se eu consigo pegar o PS4 já tem tempo que eu falo isso mas a luta é grande galera não é tão simples tá para quem tem canal sabe que é fazer investimentos altos é difícil tá então é eu vou tá aqui tentando fazer de alguma forma eu ia arrumar um Xbox com meu irmão mas tinha que ter a live aí na na hora não dá para fazer então eu vou já pensei em uma situação aqui é vocês vão ver a surpresa então quando sair eu vou estar passando aqui para vocês tá então assim que possível vocês vão ter algum conteúdo aqui antes do lançamento do PS 2017 da demonstração tá do jogo aqui tá uma coisa que eu pensei aqui hoje então assim que possível vou estar trazendo para vocês tá bom galera conto sempre com seu apoio tá no PS 2017 vamos estar aí firme e forte com dicas de my club divisões e as gameplays aí que você sempre adora aí sempre estão pedindo aí né os confrontos né ou as séries jogando com inscritos depois essas séries também que eu tenho colocado aqui também vão estar migrando para 2016 apesar de ter poucas rios 51 33 31 são séries que vão ser migradas para o PS 2017 é claro vou ter que sofrer para fazer edições no PC é mais fácil mas eu vou fazer galera tá aqui ó Premier League BBVA eu ainda vou botar aqui a dor do da Bom de Liga assim que for saindo eu tava fazendo a série do Neymar Dinho eu vou voltar também no PS 2017 não tem muita coisa galera muita coisa que vai rolar aí então conto sempre com seu apoio tá bom e é isso aí tamo junto abração beleza galera valeu você não tem mais cabeça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.